Eu vou ler as cartas psicografadas, lembrando que elas são cartas de ficção Não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade, com a verdade, com a realidade Com os fatos, com pessoas, instituições, nada Isso aqui é ficção, é história da carochinha, é nosso Narnia Flix Né, irmão? Nossa Narnia Flix aqui é nóis, entendeu? Então eu quero começar com a secretária Eu queria que você prestasse bem atenção Na psicografia, porque hoje ela está bem legal Bem legal, contando uma história bem legal Eu quero que você preste atenção Ok? Preste atenção A secretária diz o seguinte Espelhos narnianos são acionados da Pérsia E está deixando todo mundo em Narnia Central nervoso Pode acontecer um evento deles aqui A Pérsia quer se vingar das águias Porém, isso pode ser a porta aberta Para que os castigos em função de Narnia estarem enfiados em negócios da Pérsia Para que Narnia do Norte Envie castigos para Narnia do Sul Eis, escravos e escravas Começaram a pressionar a desgraçada Dizem pelos corredores Dizem pelos corredores de Narnia Central Que existem muitas histórias mal contadas E esses escravos e escravas querem começar a esclarecer tudo isso Dizem que muita coisa vai vir à tona Pela boca de escravos e escravas Que receberam um pé no rabo da desgraçada Um nome numa lista, diz a secretária Que pode simplesmente impudir o sistema E começar a delatar tudo e todos Principalmente o LIDRA Já circula essa conversa em Narnia Central Que existe um nome Um nome Que pode impudir o sistema Uma notícia bombástica, diz a secretária Chegou até nós Parece que a ANTA Quem está com saudade da ANTA Parece que a ANTA Escute o que a secretária está contando Quer voltar para Narnia E ela quer assumir a defesa de Narnia Escute isso Isso é uma bomba Breaking news em Narnia A ANTA quer voltar Está pressionando E quer assumir a defesa de Narnia É isso mesmo que você está ouvindo E ser comandante de todos os pássaros Narnianos Seria, diz a secretária O último prego no caixão dos pássaros Se eles aceitarem Será, ela diz Que desta vez os pássaros vão acordar Isso não é piada Isso é Narnia Flix Narnia não erra Você já sabe disso Já sabe Narnia não erra Se a ANTA assumir Com certeza Os guardadores nacionais Serão uma questão de tempo Se a ANTA assumir a defesa de Narnia O controle dos pássaros Escute Os guardadores nacionais Serão uma questão de tempo Scarface Os milhos maquiados Lá fora Voltam com dívidas Os milhos Da terra de Narnia do Norte Que estão aqui No seu bolso No meu bolso No nosso Vão subir Segundo o Scarface Muito E vão Isso é de propósito O guardador de baldes O oficial de Narnia do Norte Vai fazer isso Pra quebrar os gambás Os milhos da Narnia do Norte Vão subir aqui O poste só pensa em furar o teto O custo das empresas Aéreas Narnianas Vão ficar muito mais caros E inviabilizar o sistema E bem provavelmente Em muito pouco tempo Vamos ver As empresas Paralisadas Com custos altíssimos Inviabilizando O seu funcionamento Fretes Vão cair E serão congelados Numa canetada Do gambá E tudo pode parar A qualquer momento Com a simples ameaça disso O Manteiga Vive entregando poste Em conversas com os outros Estive esta semana Disse o Scarface Em uma reunião de amigos Onde o Manteiga Estava Manteiga E ele Disse Abre aspas O poste É um analfabeto financeiro Que não sabe fazer Uma conta do um mais um O que é pior Recebe muito por isso Desvia muito por isso Ele é um sumidouro O Manteiga Está sem papas na língua Sombra Disse o que eu fiz Estive com o Pelicano Na terra da praia E ele disse Que agora a ordem É essa Alvo à frente Fogo à vontade As coisas mudaram Depois de ontem Disse o Sombra Ele falou No espelho narniano Com o homem de ferro Que disse Não para Continua Que em pouco tempo As coisas vão mudar O Pelicaninho Diz o Sombra Vai por gasolina E incendiar ambientes Que já estão quentes Onde muitos traídos Habitam Principalmente Aos velhos E antigos escravos Que querem produzir Folhas secas Para as águias O homem de ferro Disse Que uma onda Do leste Vem a favor do Pelicano E vem para cima Do povo Do oeste De Nárnia Castigos Podem começar Vindo de lá Ou seja Os ataques Não vão parar Escravos Demitidos Começam a procurar O cadeado E entregar segredos Muitos estão vindo Você está sentado Aí agora? Você está sentado? Escute isso Lidra Mandou um escravo E em seguida Na calada da noite Visitou o Danielzinho Lá na terra da praia Parece Pelo movimento Que as coisas Já mudaram Alguma coisa Está acontecendo Só que eles Não contam para ninguém Os escravos Mais próximos Do Lidra Dizem que o jogo Virou Viraram Um interruptor É o que eles Dizem Algo estranho Está acontecendo Mas ainda Eu não sei Se é bom Ou ruim Homem de ferro Já tem Folhas secas Para mostrar Para a grande Casa de Nárnia do Norte Onde ele vai falar Sobre uma milícia Eletrônica Encabeçada Pela rede Esgoto Que age Em Nárnia Contra o povo Nárniano E ele disse O Sombra disse Que a rede Esgoto Tem o seu CEO Envolvido Com os ratos Da terra Da praia Os ratos Vermelhos E ele disse Que é Questão De tempo Para que o Homem de ferro Conte segredos Sobre a rede Esgoto E sua Ligação Com os ratos Vermelhos Da terra Da praia E segundo E segundo Sombra Nós vamos Ouvir Ventos Que vão Fazer O nosso Queixo Cair Macaco Branco A Mulher Maravilha Chamou a atenção Da opinião Pública E da grande Casa De Nárnia Do Norte Ela anda Lá como Uma rainha E é ouvida Por todos Dizem Que o macaco Negro Será entregue E exposto A eles E lá Receberá Um curso O Teorias Irmão Você tá sentado Aí Olha que o macaco Branco Tá falando Isso aqui Vai agitar A terra De Nárnia Agora Irmão Tá sentado Aí Traga um chazinho De drag Pra você Relaxar Vamos chazinho De Dureza Olha o que o macaco Branco tá contando Pra mim E pra você O Teorias Tinha feito Um apostilamento De todos Os documentos Que ele tinha O Teorias Tinha feito Um apostilamento De tudo Que ele tinha E ele fez Esse apostilamento Dois anos Antes Porque ele sabia Que ia olhar O galo Nos olhos Entendeu Ele já sabia Que ia olhar O galo Nos olhos E ele deixou Tudo preparado Isso mesmo Diz o sombra O macaco Macaco Branco Ele mesmo Apostilou Tudo E eu não sou Profeta Disse o macaco Branco Mas vou Profetizar Escute isso Não sobrará Pedra 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 Sobre Pedra Narnia Tremeu Irmão Macaco Branco Tá fazendo Estrutura Narniana Tremir Ele tá profetizando Irmão Macaco Branco É praticamente Um profeta Um profeta Do caos Está dizendo Não vai Sobrar Pedra Sobre Pedra Eu falei Pra você Ele disse O velho Bicha Entrou no radar Das águias E eles Estão Forçando Em tudo Conselho Nacional Não Pera Você tá sentado Aí Eu não posso Ficar nervoso Sozinho Você tem que Ficar junto Comigo Não é justo Que só eu Fique aqui Ansioso Tomando chá De durex Não é possível Irmão Você tem que Tomar junto Comigo Escute O que o Macaco Branco Tá falando Irmão Conselho Nacional De Segurança De Nárnia Do Norte Escute Isso Conselho Nacional De Segurança De Nárnia Do Norte Já tem Laudos Necessários E a qualquer Momento Pode se Movimentar No sentido De provar Uma falsidade Ideológica Em Nárnia Do Sul Irmão Haja Chá de durex Varão Haja Chá de durex Macaco Branco Tá Tá Trazendo Coisas Hoje Irmão Meu amor De Jesus Macaco Branco Você mata Nós Aí Varão Meu Deus Já tem Provas Irmão De uma Falsidade Ideológica Em Nárnia E ele Continua O Macaco Branco Traz um Rascocínio Lógico Sempre Ele Diz Que os Castigos De Nárnia Do Norte Que estão Pra chegar Vão mudar O rumo De tudo Ele Diz Diz O macaco Por que Você podia Perguntar Vou explicar Ele disse Porque como Vão chegar Agora É muito Antes Da festa A tendência Esses castigos Sobre Nárnia Vão trancar Tudo Vai ferrar Todo mundo Eles Vêm Forte Diz O macaco Branco E ele Acha Que vem Nas Árvores Primeiro Entendeu E ele Diz Que os Caras Que moram Na Pequena Casa De Nárnia Central Vão Se levantar Vão Vão Se levantar Porque Você Vai trancar Tudo De Todo mundo E diz E o macaco Branco Diz Que isso Pode Obrigar Os Moradores De Nárnia Central Da casa Pequena Trancar O rabo Dos macacos Para que Sejam Recherados Castigos Eu vou ler Patriz Raciocínio Lógico Do macaco Branco Entendeu E ele Diz Que a Tranca Vem Nas Árvores Primeiro Vão Trancar O macaco Mora Na Árvore O macaco Branco Sabe O que Está Falando Nárniano Samaritano Chefes Dos ratos Da Terra Da Pizza Viajaram De Carros Até A Terra Da Shakira E Fizeram Essa Viagem Em Mais De Dez Dias Segundo Samaritano E Os Gansos Inteligentes Eles Evitaram Hotéis Dormiram Na Rua Nos Carros Para Não Serem Rastreados Eles Dizem Que Os Pandas Que Já Estão Assumindo Posições Dentro De Nárnia Vão Começar A Enviar Lixo Sintético Que Vão Vim Dentro De Equipamentos Eletrônicos Gansos Inteligentes Estão Falando Isso Ratola Morre Aos Poucos A Praia Foi Toda Revirada E Nada Do Guri Dois Ratos Já Foram Identificados Como Agentes Do Sumiço Do Corvinho Estão Sendo Caçados Parece Que Foram Passear Numa Serra Segundo Samaritano Animadores Conhecidíssimos Da Rede Esgoto Podem Estar Exercendo Cargos De Comando Nos Ratos Do Principado Da Praia Nos Ratos Vermelhos É Isso Mesmo Que Você Tá O Vindo Conhecidíssimos Da Rede Esgoto Temos Notícias Diz O Samaritano Inteligentes De De Fazem Isso Há Muito Tempo Se Estes Nomes Foram Confirmados Diz O Samaritano Será Um Grande Escândalo A Rede Lixo Já Começa Fazer Fazer Eles Andarem Prevendo Os Acontecimentos Cinturão Começará De Novo Agir Com Firmeza E Poderá Começar Nas Praias Estão Rastreando Coisas Grandes Que Podem Implodir A Ratolândia Aos Poucos Estamos Olhando Debaixo De Cada Pedra Revirando Cada Tronco E Temos No Nosso Coração Que Vamos Alcançar Tudo E Todos Faz Outro Isso Dá Tempo Corvos Iluminados O Viking Quer Falar Antes De Ir Para Nárnia Do Norte O Viking Já Tem Certeza Absoluta Toda Certeza Do Mundo Que Embarcará Para Lá Nárnia Do Norte Ele Recebeu Promessas E Se Vão Ser Cumpridas Eu Não Sei Mas Ele Disse Que Vai Entregar Tudo Preste Atenção Muita Atenção Você Que Quando Eu Avisei Esse Negócio Defender O Cara Você Defendeu E Você Vai Ter Que Pedir Desculpa Por Caso Disso Olha O Viking Falou De Novo Preste Atenção O Hermano É É É É É É É É Batata Chips Vou Repetir O Hermano É A Chave De Todas As Batatas Chips Isso Mesmo O Viking Disse Que O Hermano É A Chave Que Abre Esta Porta Das Batatas Chips Ele Era Responsável Por Isso Principalmente De onde Essas Batatas Chips Vieram E como Elas Eram Operadas Dentro Das Caixas Que Eram Interligadas E Ele Tinha Acesso A Todas As Transmissões Nada Como um Dia Depois Do Outro Né Nada Como um Dia Depois Do Outro O Robin Segundo Os Corvos Iluminados Também Podem Receber Uma Visita De Uma Grande Gravata De Naina Do Norte Dizem Que Vai Vir Especificamente Para Falar Com Robin Uma Grande Gravata De Naina Do Norte Segundo Corvo Chega Por Esses Dias Isso Diz O Corvo Iluminado Será O Fim Da Era Do Robin No Curso Será O Fim Desta Era Do Robin No Curso Pois Eles As Águias Do Norte Já Tem Todas As Folhas Secas Nas Mãos Comprovando Que O Robin Está Sendo Perseguido Injustiçado Lidra Lidra Escreveu Cartas Está No Plural Segundo Corvo Iluminado Para Daniel E Que Ele O Visitou Em Uma Noite Qualquer Na Calada Da Noite Para Conversar Com Ele No Meio Do Curso Escute Segundo Corvo Inteligente Iluminado Ele Foi Principalmente Para Negociar Principalmente Para Negociar E O Corvo Disse Quando Esse Tipo De Coisa Acontece Sabemos Que Algo Mudou Sabemos Que Algo Mudou O Oeste O lado Oeste Da Terra Da Praia Quer Criar Confusão A Principalmente Pós Voo Do Pelicano Eles Querem Demarcar Seu Espaço Quando Eles Fizerem Isso Vai Mostrar Para Todo Mundo Mais Uma Vez Qual O lado Da Rede Lixo E Qual Lado Ela Está Agora Escolhendo Preste Atenção E Qual Lado Ou Qual Lado Ela Promete Estar Daqui Pra Frente E Eles Podem Ter Uma Surpresa Desagradável Com A Rede Lixo Você Está Ouvindo Isso Que o Corvo Está Falando Está Ouvindo Você É Inteligente Pássaros Viram Viram Soldados Do Podre Perto Da Linha Vermelha Das Florestas Do Norte De Nárnia Existem Conversas De Pássaros Inteligentes De Que Eles Vão Sim Entrar Lá Se Vai Ser Uma Fogueira Ou Não Não Sabemos Mas Vai Ser A Primeira Grande Confusão Em Nárnia Do Sul E Será Uma Ferramenta Nas As As Águias Do Norte O Pelicano Quer Aquilo Que Lhe Tomaram Está Exigindo Pois Quer Voar Para Nárnia Do Norte Para Que Ele Voe Com Homem Laranja Ele Está Muito Forte Lá Fora O Pelicano E Já Dizem Que Uma Onda Mundial Do Leste De Nárnia Está Vindo Sobre Tudo E Todos E Muitos Corvos Já Estão Assustados Com As Notícias Que Estão Chegando Relatórios De Corvos Caídos Que Foram Feitos E Expostos Caíram Como Uma Bomba Em Nárnia Do Norte Colocando Homem De Ferro Como Um Rebelde E Isso Pode Sim Ser Um Motivo Para Listas De Corvos Caídos Começarem A Vazar Vindo Direta Na Fonte Vídeo